Oi pessoal, tudo bem? Iniciando mais um vlog aqui no nosso canal, hoje já voltamos de São Paulo e estamos aqui em casa organizando um pouco para poder receber o pessoal no ano novo, então iniciando esse vlog para mostrar o que a gente vai limpar, como que a gente vai organizar aqui, para mostrar também um pouquinho nossa casa, que ainda a gente não superou o sentimento de gratidão, nosso sofazinho aqui, as meninas estão aqui brincando, uma vacina, como vocês viram no outro vídeo aí. Eu pedi uma luva que ela me deu, também outra luva. É, a gente está gravando dois vídeos paralelos. É, estamos gravando vídeos simultâneos, dona Jade aí com coisa na boca, e dona Jade, não pode deixar nada bobando na frente dela que ela pega, é isso aí. Já deixa o like gente, ajuda demais, se inscreve aí no canal, siga a Vanessa lá no Instagram e vem acompanhar a gente aí nesse vlog. Vou colocar amaciante ali na roupa, estou pegando aqui um doce para a dona Ágata, já pediu. Continuando, colocar o amaciante na roupa, colocar depois mais roupa para lavar, mas a gente já conseguiu colocar a casa bastante em ordem, né? A gente ficou de viagem ontem de noite, e ontem de noite mesmo a gente já desfez algumas malas, colocamos roupa para lavar, e estamos, o Matheus organizou bastante a casa hoje, eu também. As meninas tomaram a vacina, né, que vocês viram no vlog anterior, a gente está gravando dois vídeos simultâneos, né, que é a vacina e o reação da vacina que eu estou gravando, e esse vlog aqui. É, que provavelmente a gente vai gravar esse vlog aqui também amanhã, porque vai vir uma moça limpar aqui a casa, porque desde que a gente se mudou, nunca teve uma faxina pesada aqui, sabe? E eu já te falei para vocês que eu detesto limpar a casa, né? Odeio! Então assim, ela vai limpar os armários por fora, que eu não gosto e está precisando. Por dentro, eu e o Matheus vai limpar, porque ela não limpa, e porque a gente também vai limpar do nosso jeito, organizar do nosso jeito e tal, tá? Então vai lavar todas as janelas, quero que limpe bem os armários aqui por fora. Vamos ver como vai ser, estou ansiosa. Vou aqui colocar meu amaciante na minha roupa e fazer minhas coisas. O Matheus colocou esse negocinho aqui, gente, que a gente usava no nosso outro sofá, essa mantinha. Aí ela ficou guardada esse tempo todo. Aí a gente falou, vamos colocar a mantinha no sofá. Aí colocamos, não é muito bonito, né? Não fica combinando, mas por enquanto, para ficar limpinho, a gente vai colocando ela. E o Matheus também tirou essa mesinha aqui, que era do computador dele, que ela é maior, mais alta também. Colocou aqui na sala e pegou a minha, que era menorzinha, e colocou lá no computador, porque ele queria diminuir o espaço. Aí ele estava limpando, deixou o produto aqui. E aqui, ó, ficou menorzinho o lugar do Matheus, ficou mais apertadinho, né amor? É, mas ficou melhor. Eu acho que estava... Assim, eu gosto de ter os dois monitores, mas preferi ficar só com um, fica uma coisa mais compacta. A gente está com as ideias de reformular a disposição das coisas e tal, isso daqui está sendo parte do processo. É, aí a Jade está ali dormindo e ele está de olho. Não está aqui não, né? Está lá no quarto. E é isso, agora eu vou vir aqui desfazer as malas da Jade, porque eu que arrumo aqui, né? Então eu tenho que desfazer as malas delas. Gente, continuando aqui o vlog, chegou umas encomendas que a gente vai aplicar amanhã aqui em casa. Que já era pra... É, já era pra estar na casa faz tempo. Mas a gente sempre vai adiando, a gente quer uma coisa melhor, aí acaba adiando, né? Aí no final nunca compra, né? Então a gente comprou um papel de parede adesivo, que a gente estava com a ideia de colocar ali na área do fogão, que vai ficar melhor pra... Não tem azulejo. É, não tem azulejo, vai ficar melhor pra limpar, vai ficar um pouquinho mais bonito. E a gente comprou esse aqui, que eu achei que é a solução mais simples e barata, né? Pra colocar ali. Aí, beleza, comprou, vou aplicar amanhã. E a gente comprou também essas telas mosqueteiras. A gente queria um acabamento melhor, um negocinho assim mais diferenciado. Mas adiamos, adiamos, adiamos e não compramos. Dessa vez a gente comprou essa mais simples mesmo. Facinho pra aplicar também. Compramos quatro pacotes. Uma pra cada janela, por quê? Aqui bate um sol lascado o dia inteiro. Então não dá pra gente ficar com as janelas fechadas. E pelo menos assim, quando tá eu, a Vanessa, a Agatha e a Jade, a gente bota um ventiladorzinho, fica num quarto só. E tranquilo, só que não é bom, né? Ficar usando ventilador, tanto pela respiração e tanto também, que às vezes não resolve a situação. Então a gente vai colocar nas janelas, pra deixar a casa arejada. Até mais de noite, né? Porque de noite começa a entrar os bichos e tudo mais, então... De dia a casa fica aberta, gente. É, de dia a casa fica tranquila. A gente não tem problema com os insetos durante o dia, mas de noite se deixa aberto. Entra pernilongo, entra mosquito, entra besouro, entra de tudo. Então a gente vai instalar amanhã pra essa situação. De noite fica mais gostoso aqui no ambiente da casa. Porque é igual aqui, ó. Aqui onde a Vanessa tá, tá um forno. Um forno, mas por causa que o sol bate aqui o dia inteiro. Então não adianta, né, linda? Todo mundo suando, ó. Essas foram as comprinhas. Vamos continuar aqui a nossa vida, trabalhando mais um pouco e a Vanessa cuidando aqui das crias. Oi, gente. Dia seguinte. Ontem tinha falado pra vocês que a faxineira ia vir, né? Hoje. E ontem de noite ela mandou mensagem falando que tava no médico e que tava com a pressão alta e que ele pediu pra ela ficar de repouso. Enfim, não veio hoje. Aí eu falei, tá bom, né? Porque com saúde não se brinca, né? Então tá tudo bem. Aí ontem eu fui atrás de outra pra ver se eu encontrava, porque a gente precisava pra essa semana, né? Queria, quero passar o ano com a casa limpa. Ela só podia pra sexta-feira, mas sexta-feira também não dá pra mim. Então aí fui atrás de outra pessoa e encontrei uma mulher que mora aqui dentro do condomínio, que faz isso e tal. O pessoal indicou bem ela e ela vai conseguir vir amanhã. Vamos ver, né? E é isso. Aí a gente vai dar uma organizada aqui de algumas coisas que elas não limpam, né? A gente quer limpar por dentro dos armários, da cozinha. E organizando a casa. Porque organizar também, quem tem que fazer isso é os donos da casa, né? A pessoa só limpa. Organizar é a gente. Então a gente vai organizar algumas coisas e esperar amanhã pra ela vir. Porque não sei, né, gente? Ai, ai. Eu já tô até preparada caso elas não venham. Porque o que ela disse que vem em duas pessoas, né? Aí é isso. Bom, gente. Seguindo aqui no vlog. Passou um tempinho, ela fica aqui na cozinha. Como a faxineira vai vir daqui a uns dias, né? A outra que ela disse. Chamou. Eu já limpei por dentro dos armários. Porque geralmente eles não limpam por dentro dos armários. Fiz o almoço. Então fiz um arroz. Também um frango e passarinho aqui. Né? Eu fai. Já tava temperado. Então fica mais fácil. Uma saladinha de tomate. E depois do almoço eu já vou limpar dentro da geladeira. Que também eles geralmente não limpam dentro da geladeira. Então eu não tô adiantando essas partes aqui. Pra quando elas vierem mesmo elas focarem no que realmente precisa. Que é, né? Os armários. Os armários por fora. As janelas. É isso aí. Chamei o pessoal. Daqui a pouco vamos almoçar. Passou umas horinhas aí. Continuando aqui o vlog. Almoçamos. Ficamos aqui mais silentes. E eu fui arrumando as coisas. Uma coisa que tava pendente também aí, ó. E um tempo era eu arrumar o nosso forno. Nosso fogão antes ele era pra gás de botijão. E aqui é gás encanado. Aí é diferente. Então tem uma adaptação que eu fiz. Nas bocas de cima. Que também precisava fazer no forno. Que eu não tinha feito. Porque dava muito trabalho. Era um pouco complicado. Mas hoje eu tirei o dia. Fiz. Tanto que o resto das ferramentas tá tudo aqui no chão. Ainda não arrumei. E também limpei a geladeira nesse meio tempo. Continuando aqui o vlog. Matheus ali tá guardando os nossos produtos de cabelo. Porque a moça, né? Que eu chamei pra vir. Depois da mulher que não veio. Até agora não desmarcou, né? Mas acredito que essa aqui não vai desmarcar, não. Aí ela disse que vai chegar 8 horas. E agora são 7h53. E a gente deu uma organizada na casa. Organizamos algumas coisas. Porque pra limpar tem que estar organizado. Não tem como estar pra almoçado. Então a gente organizou. A casa tá bem organizada. Até a gente fez até algumas coisas que a gente queria ter feito faz tempo. Tipo, sabe? Ai, tira uma coisa ali. Põe aqui. Joga isso aqui. Olha isso aqui pra ver o que vai doar. O que não vai. Entendeu? A gente fez bastante disso já. Que a gente sempre fica adiando. Sabe? Quando fala, ah, eu preciso ver isso aqui. Mas eu olho depois. Aí esse depois nunca chega. Esse depois chegou. Entendeu? Aí a gente organizou. Algumas coisas que a gente já tá com pendência faz tempo. E organizamos umas outras coisas também. Pra deixar ali pra elas limparem. Já separei os produtos ali que ela pediu. Pano, tudo. E ansiosa para ver o resultado. Eu nunca vi uma faxina com duas pessoas. Nunca vi, sério. De verdade. Sim, duas pessoas que eu contratei, né? Se eu tivesse que contratar duas faxineiras, ia ter duas pessoas. Mas no caso eu contratei uma. E ela falou que vim com a equipe. Aí eu não sei se a equipe é dois, se a equipe é três. Depois eu compro pra vocês. Porque eu nunca vi, não. Estamos esperando. O dia hoje tá cagado. Nublado, nublado, nublado. Tudo bem que ainda é sete horas da manhã, né? Pode ser que melhore. E é isso. Mas eu gosto do frio também. Gosto do frio. Que dá pra usar roupa. Pelo menos a gente tá de body. De manga curta, mas tá de body. Vamos ver como vai ser. Essa limpeza ansiosa. As janelas aqui estão precisando de uma limpeza, gente. Precisando. Como eu já falei, eu detesto faxina. Eu odeio faxina. Eu gosto de ver a casa limpa. Ai, eu adoro ver a casa limpa, organizada, cheirosa. Mas eu limpar, não gosto. E é isso, gente. Gente, já faz uma hora durando marcado. E nada. Mandei mensagem. E nada. Esperança é a última que morre, né? Complicado mesmo. A minha ainda tem vida ainda, né? Mas... Estamos aqui na guarda, né? Já estão vendo a gente começando a limpar a janela. Ai, eu e o Matheus estamos aqui pensando. Será que só a gente que marca e vai? Tipo assim, né? Não tá sendo graça, né? Não é a favor. Não é a favor, é. A gente tá contratando um serviço. Complicado demais. Dona Jair de acordou, tá aqui. Vamos trocar a falda dela enquanto esperamos. Ai, gente. Estamos rindo, mas é de desespero. Até que eu cantei a música. E o fim dessa história é sempre o mesmo. Ela não vai aparecer pra limpeza. Não apareceram, gente. Já faz uma hora e meia. E a gente tá esperando. Tomamos um bolo. Tomamos tudo que podia tomar. A gente tomou. Ai, ai. Resumindo, vamos ter que limpar, né? Matheus vai limpar um banheiro. Eu vou limpar o outro. Rumei a Jade ali assistindo um desenho, né? Porque assim, é linda a teoria. Que bebê não pode ter telas até dois anos. Mas a realidade de um pai e de uma mãe. Que trabalha em casa e que tem que fazer tudo. É totalmente outra. Diferente, sabe? Então assim, a tela ajuda. E como diz uma influenciadora que eu sigo. A médica é médica. Mas a mãe sou eu. Quem decide sou eu. Então ela vai assistir tela e pronto. Acabou. Eu não quero comentário sobre isso. Né, amor? Eu estou de acordo. O Matheus está de acordo. E está tudo bem. Então bora limpar a casa, gente. Mostra a Jade ali. Aí eu fiz um negocinho ali. Para ela te dizer. Ela está aguentando, mãe. O meio ali, ó. E ela adora. E a gente vai ficar de olho aqui, né? Olha, gente. Tem que ter paciência, viu? Porque quando você está afim de fazer a faxina. Quando você está preparado psicologicamente. É uma coisa. Mas no nosso caso, a gente não estava preparado psicologicamente. A gente estava preparado para ajudar as pessoas, né? Ia ser duas, eu acho. E aí, do nada, a gente tem que limpar. Eu e o Matheus estamos num nervo. Num nervoso. Numa raiva. Indignação é o nome do que a gente está sentindo. Porque é... Não, duas pessoas. É, velho. E aí, a gente nem contestou preço. Elas falaram preço X. A gente não contestou. É pronto. Acabou. Ia pagar. Sério. Que vontade. Sério. Sério. Enfim. Sério. Gente, estou igual uma louca hoje. Igual uma louca. Eu e o Matheus lavamos os dois banheiros. Demos uma carioca nessa janela. Não ficou muito boa, não. Aí a faxineira liga, né? Pelo jeito, acho que ela deve fazer várias casas, assim. Tipo, em um dia, sabe? Ela liga falando que... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ela riu. Você ri, né, Jade? Aí ela falou, ai, pediu desculpa. E perguntou se não podia vir agora, que ia dar um desconto e tal. E eu e o Matheus, como estamos limpando a casa, na força do ódio... Não era, Matheus? Vem cá. A gente estava limpando a casa, mas um olhava pra cara do outro. Ah, mas eu não acredito. Não acredito. A gente estava... Botamos até uma música pra ver se animava, mas não é a música. A gente estava bravo, bravo, bravo. E na hora que ela falou, quer que eu vá agora? É, Matheus, a gente olhou pra cara do outro. O limo é o ego, aceitando. Ai, porque, sério, os banheiros estão lavados. Não ficaram, nossa, meu Deus, mas... Tá bom. Ela lavando, ela limpando as janelas. E o resto da casa toda. E o resto da casa toda. Vamos ver, né, gente, como vai ser. Vamos ver. Gente, tô com dó do meu cabelo, porque eu tô prendendo e soltando, prendendo e soltando. Ai, ai. Mas, enfim. Elas vieram aqui, estão lá, limpando. Só atualizando vocês aqui. Tô aqui com a Agatha no quarto. Jade, eu consegui fazer ela dormir agora. Aí, eu vou colocar a roupa de cama aqui na cama. E o Matheus tá ali na sala. E é isso. Depois eu venho conversar mais com vocês. Mas agora, são três horas da tarde. Gente, as moças vieram aqui limpar a casa em duas horas, mais ou menos. Limpar. Limparam. Porque a gente já tinha limpado os banheiros e elas limparam o resto. Cinco. Nota cinco. Enfim. É isso que eu tenho que falar. E agora a gente tá aqui limpando mais um pouco a cozinha, né? E agora eu terminei de limpar aqui uma parte. E a gente vai colocar esse papel de parede aqui nessa parte aqui do fogão. Porque não tem... Azulejo. Azulejo. Aí suja demais ali, né? Pra lidar comigo e tal. Aí a gente vai pôr esse papel de parede. Pode até ver que tá meio manchadinho ali, que elas limparam. E... Mas a gente já tava com esse papel de parede pra aplicar. E dá nojado. A gente tá aqui. Né? Né? A gente deu isso aqui pra brincar. Pra ver se a gente consegue aplicar aqui e terminar de limpar. E é isso, gente. Oi, gente. Gravamos dois vídeos simultâneos. Só que um falando da vacina e um fazendo um vlog. Entendeu? Então, assim, espero que vocês gostem. Vamos sair um na sequência do outro. Não sei qual vai sair primeiro. E aqui finalizar agora pra vocês o vlog. E vou mostrar pra vocês como que ficou nessa cozinha. Que a gente fez uma mudança nela. Que a gente gostou muito, muito, muito. Que foi o papel de parede ali perto do fogão. E a gente organizou a casa aqui. A casa tá bem organizadinha. Fizemos algumas coisas do mês-versário também. Mas vocês vão ver no próximo vídeo. E a Jade vai começar a introdução alimentar. Quero gravar pra vocês tudo. Como que vai ser. E... É isso, gente. Tô muito animada. Você acredita? Eu já tive vontade de dar tanta coisa pra ela comer. Mas eu não tô dando porque eu quero gravar. Aí fica assim. Ah, não. Tá correria. Eu não vou conseguir gravar. Tá correria. Eu não vou conseguir gravar. E assim. Não é tipo... Nossa, é necessário a alimentação. Agora pra ela se alimentar. E sim pra ela aprender. Então assim. Quando tiver tranquilo. Porque no final do ano tá uma loucura. Minha filha faz seis meses. Dia 29. Nossa, amor. Ontem fez um ano que a gente se mudou. Não. Dois anos que a gente se mudou pra Hortolândia. Caramba. Sabe quem chegou? Ontem fez dois anos que a gente chegou em Hortolândia. Gente. Dia 29 a gente se mudou. E ontem a Jade fez seis meses. Fala pessoal. Vou gravar tudo pra vocês da minha introdução alimentar. Fala pessoal. Fala. Ó galera. Mostrando aqui a nossa cozinha agora. Não liguem a bagunça. Mas ó. Como ficou bonitinho. A gente fez a aplicação aqui. Eu mesmo que tirei as tomadas. Apliquei o papel. Fui fazendo as emendas. Então a gente colocou aqui nessa parte. Até lá embaixo no fogão. Né. Até lá embaixo. E fizemos esse pedaço aqui também. Que deu um outro ar na cozinha. Ficou muito, muito legal. E gostamos bastante. Só tá um pouco bagunçado que a gente tomou café. Mas ó. Outra cozinha só. Coisa bonita. E é isso gente. Fizemos aí uma faxina. Deixa eu terminar o assunto das faxineiras. Né. Elas vieram aqui. Limparam. Como eu falei pra vocês. E depois eu e o Matheus teve que relimpar algumas coisas. Né. Porque assim. Duas horas de faxina. Contem aí. A minha unha tá horrível gente. Eu vou tirar o esmalte tá. Que esmalte normal na minha unha não dura nada. Enfim. Contem aqui nos comentários. Se na cidade de vocês existe faxina de duas horas. Porque pra mim faxina de onde eu vim. É o dia inteiro limpando a casa. É que a gente não quer expor. Entendeu. Mas enfim. Tá tudo bem. A gente teve que limpar um monte de coisa ontem. Mas a casa tá organizadinha. Os vidros estão mais ou menos limpos. E é isso né gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Deixa o like. Se inscreva no canal. Me siga no Instagram. Um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.